E aí, galera, tudo bem? Vocês ficam muito, muito curiosos para saber quais são os livros da psicologia jurídica que estão nas minhas prateleiras. A minha instante começa com esse livro daqui, ó, Fundamentos da Perícia Psicológica Forense. É um livro introdutório muito bom que eu vou comentar a partir de agora. Esse livro daqui está na sua terceira edição de 2013, tem algumas atualizações e é muito diferente da versão da primeira edição e da segunda edição. Eu tenho que contar aqui uma pequena curiosidade para vocês. Eu juro a vocês que depois do lançamento desse livro, eu fiz um recurso para uma banca grande e que foi provido baseado em uma informação desatualizada e que deu certo. Estava lá na primeira edição do livro. Mas tudo bem, deu certo. E esse segredo cabia só a mim e ao examinador. Vamos voltar aqui para a análise do livro. Pontos positivos e negativos com relação a esse livro, o livro da editora Vetor, da fabulosa Sônia Rovinsky. Eu adoro o trabalho dela. É uma das personalidades mais fortes dentro do campo da psicologia jurídica no Brasil. E ela tem uma série de outros livros que nós vamos acabar analisando uma hora ou outra, claro. Pontos positivos. É um livro introdutório. Fala do papel do psicólogo, faz algumas diferenciações. Psicologia jurídica, psicologia forense. É o básico do básico da psicologia jurídica. Mas, Alisson, é um livro cobrado nas bancas atualmente? Não, não é um livro cobrado, mas é, digamos, uma leitura obrigatória para que você consiga ter essa articulação, consiga transitar entre as várias bancas, questões e tenha uma noção muito forte do que é o psicólogo jurídico. Pontos não tão fortes. Claro, como o objetivo é fazer um livro bastante introdutório, esse livro daqui não avança sobre a metodologia de trabalho específica em cada tipo de caso. Como é um livro lá de 2013, nós também não tivemos algumas atualizações com relação ao Código Civil, sei lá, a Lei Maria da Penha e alguns outros assuntos importantes. Por quê? Porque é um livro base. E, claro, eu sempre falo isso em todas as análises que nós fazemos dos livros. Alisson, eu posso comprar esse livro e estudar só por ele para os concursos públicos? Eu não sei se vocês acompanharam recentemente o nosso Guia Lumens para a Banca CESP, onde nós levantamos as questões de 2018, 2019, 2020 de psicologia jurídica. Essas questões não saíam de livro nenhum. O que eu digo é, você precisa estudar por esses livros para entender pelo menos a base, porque as questões de psicologia hoje em dia, elas saem um pouco da decoreba, claro, isso depende muito da banca, e elas começam a avançar mais para o domínio do assunto, o que é uma coisa muito boa. Nesse sentido, eu não vou indicar jamais para vocês um livro base de psicologia organizacional, de teoria da personalidade ou de psicologia jurídica. Por quê? O conhecimento deve ser atualizado, assim como o estudo aprofundado das bancas. Entendido isso, nós podemos continuar. Agora eu vou falar para vocês um pouco do índice desse livro e quais são os capítulos concursáveis. Praticamente o livro todo. Se você tiver essa possibilidade, compre o livro, porque vale bastante a pena. O livro começa falando da introdução, fala lá da psicologia e direito, uma relação possível, quem é o psicólogo forense. É uma leitura rápida e fácil, até porque são poucas páginas. E aí, no capítulo 1, Perícia Psicológica Forense, você tem a obrigação de ler todo esse capítulo. Como eu disse, é uma introdução da introdução. Você lê a introdução, vai ler o capítulo 1, Perícia Psicológica Forense, vai falar da prova pericial e tal, do compromisso do psicólogo com o processo. Isso é uma coisa muito importante. Seguindo, temos o segundo capítulo, Contexto da Avaliação Forense. Professor, mas esse contexto nós só precisamos saber aqueles tópicos. O que diferencia da psicologia clínica? É verdade. Mas são poucas páginas, menos de 20 páginas. Então, dá uma lida, faz uma tabelinha. É a dica que eu dou desse capítulo de número 2, sobre as diferenças entre o contexto da avaliação psicológica no campo clínico e o contexto da avaliação psicológica no campo forense ou no campo jurídico. Temos, terceiro capítulo, Metodologia da Avaliação Forense. Mesma coisa. Claro que nós vamos ter algumas informações aqui desatualizadas, como, por exemplo, as informações sobre os documentos psicológicos. E aí você vai ler isso daqui, não vai, na timeline da Sônia Rovinski, dizer hashtag estou chateado porque não está atualizado. Não vai colocar lá no reclame aqui, ah, meu Deus do céu, está desatualizado isso. Com um bom concurseiro, o que você vai fazer é o seguinte, você vai lá para o YouTube buscar as nossas aulas da resolução de documentos psicológicos lançado no ano passado, a resolução 6 de 2019, de graça para vocês. Destrinchada ao limite mesmo para a vida real e para concurso. Recado dado, a gente volta para cá, então. Esse capítulo de número 3, ele não é tão forte, na minha modesta opinião, até por repetir um pouco do capítulo 2. Se puder, eu te peço, leia. Lembre-se que a natureza não dá saltos, então, sei lá, antes de dormir, dá uma lidinha nesse capítulo número 3 porque ele é legalzinho. Não é tão concursável quanto o 2. Depois nós temos o capítulo de número 4, Competências Legais. Pula esse capítulo, não vai servir tanto, até porque muita coisa mudou de lá para cá, de 2013 até esse ano agora, que eu estou gravando esse vídeo, 2020. Em seguida, nós temos Técnicas e Instrumentos de Avaliação Forense. É um capítulo bacana, mas não é tão atualizado e tão, digamos assim, forte para concurso. Por último, nós temos um capítulo, o capítulo número 6, que eu acho bacana. Uma vez ou outra, cara, mas é muito raramente, diferenciando a simulação da dissimulação. É um conceito que começa a partir lá de 2013 a ser utilizado da forma correta. Quem já assistiu alguma aula nossa de Psicologia Jurídica percebeu. Tem autor que não consegue diferenciar adequadamente simulação de dissimulação. Mas, para concurso, é essa definição apresentada por Jean Arrovinsky, que acaba sendo cobrada, claro. Vamos recapitular, então, os capítulos que eu quero que você leia em casa, caso você tenha esse livro. Eu quero que você leia a introdução, capítulo de número 1. No capítulo de número 2, eu quero que você faça uma tabela comparativa. Quero que pule o capítulo número 3, caso seja necessário, se não, leia tudo. Capítulo de número 4, pule também. Capítulo de número 5, dá uma lida, mas não com aquela ênfase toda, técnicas e instrumentos de avaliação forense. Enfim, não é tão concursável. E o último capítulo, ele é interessante. Não quer dizer que seja tão concursável. Tranquilo? Esse daqui é o primeiro livro de Psicologia Jurídica que eu realmente indico. Eu li a primeira edição, li a segunda edição e a terceira. Tem muita diferença, tem e espero que saia logo a quarta edição. Uma parte desse livro já está desatualizada, mas ainda assim é uma leitura obrigatória, uma leitura gostosa e fácil de ser feita rapidamente, porque, cara, eu sou fã dessa mulher. Sonia Rovinsky. Um grande abraço pra você, fique com Deus. Não esquece de se inscrever no nosso canal, badalar esse sininho e nos acompanhar pelas redes sociais, porque pra concurso público não tem ninguém melhor do que a Psicologia Nova. Nós temos melhores professores, os melhores alunos. Um abraço, fica com Deus e até a próxima. Tchau. Tchau.